O que é isso, cara? Ah, não, mano. Pô, eu tô vindo com esse cara na roda desde lá de trás. Sinalizei aqui, ó. Freio, semáforo fechado pra nós. Aí ele vem dar uma dessa. Bom trabalho aí, padrinho. Cuida bem da nossa vitória maravilhosa. Você é o cara. E aí? Opa, bom lugar pra esperar o busão, pra trocar uma ideia, bom lugar tem pedestre saindo, por gentileza, pode passar. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não. Aí meu pai dizia, ah não, era um bichinho desse tamanho. Ai Brasil.